Muito bom dia a todos, senhoras e senhores, agradecer a presença de cada um. Sabemos da importância do tema e também do tempo que temos, então vamos agilizar, queremos agradecer a presença dos deputados, Matheus Cadurim, deputado Camilo, deputado Lunelli, deputado Sérgio Guimarães, ao senhor Antônio César Rivas Sass, diretor-superintendente, um assunto importante hoje para a gente debater. Como a gente temos a pressa, mas também o tema é importante, então passamos a palavra para o senhor Antônio César Rivas Sass. É isso? Tenha bondade, deputado Camilo. Bom dia a todos, cumprimentar o nosso presidente Tiago Zilli, o presidente, não, o presidente é o Antídio, né? São duas comissões, enfim, vamos juntar os demais membros dessas comissões, agradecer a presença do César Sass, que é o superintendente da Arteres. Nós fizemos um convite e mais uma vez agradecemos, eu e o deputado Sérgio Guimarães, para a presença do César, para que viesse aqui, dispuséssemos para nós a questão do contorno viário da Grande Florianópolis, a faixa exclusiva de motos, e também a questão que ele falasse um pouquinho do teste que está sendo realizado ali de Itapema até Itajaí, que é a liberação das terceiras faixas, que foi muito utilizado, foi testado, hoje é uma realidade na Grande Florianópolis. No entanto, nós gostaríamos que o César retornasse outras vezes, porque hoje está muito atribulado aqui na Assembleia, nós temos diversos projetos em discussão e debate, eu, por exemplo, sou presidente da CCJ, tem que retornar para lá juntamente com o Sérgio, então nós queríamos pedir mil desculpas ao César, porque a gente sabe da tua agenda, mas que a assessoria dessas comissões já deixasse uma agenda para fevereiro, para que nós possamos voltar esse debate, porque o contorno viário nós temos uma preocupação muito grande e esse tema das faixas exclusivas de moto também, aqui para a Grande Florianópolis, vai ajudar muito, então eu só agradeço, faça essa introdução, se o Sérgio quiser também fazer uso da palavra, ele faz, e depois a gente ouve rapidamente o César, mas nós temos que sair para ir para as outras comissões e a gente pede mil desculpas, César. Exatamente, Camilo, deputado Camilo, cumprimento todos os outros colegas, o público que nos assiste. César, obrigado pela tua disponibilidade, hoje de fato está sendo um dia muito corrido, muito atribulado aqui na Assembleia pela importância dos projetos, e temos vários temas importantíssimos para ser discutidos, BR-101, faixa exclusiva para moto, fiquei muito feliz com a notícia que eu recebi ontem, de que na metade do ano que vem a autopista vai implantar, eu que sou muito crítico à autopista, mas também temos que ser justos e coerentes quando a coisa anda e a coisa é boa para o coletivo. Então eu te agradeço, reitero as palavras do deputado Camilo, e vamos reagendar a tua vinda, de repente, para fevereiro, respeitando a tua agenda, evidentemente, que é uma loucura, para a gente falar desses temas extremamente importantes aqui da Grande Florianópolis e também ali da região do Vale do Itajaí. Obrigado, César. Rapidamente, eu gostaria de passar para o deputado Matheus Cadurim, que fez o pedido também em conjunto, para ter essa audiência importante. Deputado Matheus, fique à vontade. Muito obrigado, presidente. Bom dia, bom dia a todos. Obrigado, senhor César, pela presença. O nosso requerimento foi com mais ênfase na questão do uso da terceira faixa nos trechos entre Barra Velha e Porto Belo, Itapema, ali naquela região. Nós, inclusive, participamos de um teste que foi feito agora neste final de semana, sexta, sábado e domingo, e, inclusive, se o senhor tiver inúmeros dados para trazer para a gente sobre esse teste, seria interessante. Houve, com certeza, divididas as opiniões da população sobre a utilização do acostamento, mas, tendo em vista a temporada de verão já imediatamente posta no nosso Estado, esta é a única alternativa viável dentro do prazo definido, de poucos dias. E, se o senhor tiver alguma informação já recorrente sobre esse teste que foi feito no final de semana, eu agradeço, senhor. Obrigado pela presença. Eu gostaria de saudar a presença do nosso deputado Mário Mota. Por favor, deputado, o senhor pode participar aqui da mesa? Não, mas é rapidinho, porque hoje nós estamos muito corridos, e eu quero aqui agradecer imensamente a presença hoje do nosso diretor, presidente do DENIT, desculpa, da Arteres. E, já aproveitando também, eu quero só colocar aqui que, atendendo aqui o requerimento 270, barra 2023, de autoria do deputado Matheus Cadurim, e o requerimento 0344, de 2023, de autoria do deputado Camilo Martins também, a participação dos senhores Marcelo Possamay, coordenador de projetos da Arteres, Marcos Fabrício Dutra, gerente técnico da Arteres, e Antônio César Ribas Sass, diretor superintendente da Arteres, que falarão sobre a liberação da terceira faixa da BR-101 e outros assuntos. Nós conversamos também, estivemos junto ao DENIT, no outro dia, falando sobre a questão também da rodovia paralela. Mas, senhores, hoje nós estamos muito corridos aqui, e se o senhor puder nos dar uma palavrinha breve, rápido, ou convocando o senhor, talvez para o mês de fevereiro, com mais calma, mais tranquilidade, que realmente hoje estamos num tumulto aqui na casa que está muito agitado. Por favor, fique à vontade. Bom dia, bom dia, deputado Antídio, presidente da comissão, bom dia, deputado Tiago, bom dia, Matheus, Camilo, que acabou de sair, e todos os demais deputados. Eu estou à disposição, realmente, sim, de forma muito... Vamos pegar todos os pontos, sabe, para tentar fazer um resumo. Está indo bem o contorno, a ideia é entregar o contorno em junho para operar em julho. Amanhã a gente faz uma inauguração do Norte A, do Trevo. Então, ele está pronto, mas não vai ser liberado ao tráfico, mas está pronto. Mas eu venho em fevereiro para mostrar um andamento físico. Com relação à faixa azul, o projeto está pronto também. É o mesmo projeto de São Paulo. Nós chegamos a uma conclusão, junto com a empresa, porque a empresa tem que chancelar o projeto, de que ele vai funcionar concomitante com a liberação do contorno, e aí a gente tem condições de colocar ele para funcionar, nos 15 quilômetros, tanto norte como sul. Vai ser um grande sucesso isso, e uma redução significativa de acidente de moto, que hoje é o que assola, principalmente, essa região. Com relação à liberação de acostamento, nós fizemos uma breve implantação de quase 90 placas, no sentido norte, são 34 quilômetros de liberação. O que nós notamos, a NTT veio presente aqui, ela saiu de Brasília, estava aqui, o diretor-geral da NTT esteve aqui, e nós rodamos pelo menos umas duas vezes o trecho todo. E aconteceu algo interessante, o sistema não carregou, a rodovia estava livre, e as pessoas não utilizaram o acostamento. E chegamos à conclusão, diante de alguns pontos. Primeiro, por mais que a gente colocou placas de proibido ciclista e proibido pedestre, tinha ciclista e tinha pedestre. E isso nos preocupa muito. E o outro ponto que nos preocupa muito é que o acostamento hoje, ele é um caminho de serviço para ambulância. Então, no momento de um acidente, eu preciso chegar ao local para atender a vítima. E o local, para mim, hoje, é o acostamento. De qualquer maneira, o grupo se reuniu hoje, em uma reunião online, e nós vamos voltar a reunir dia 8 de janeiro, para tomar decisão se fazemos mais um teste desses 34, ou até mesmo espelhar ele no sentido sul, e aí rodar dos dois lados. Então, ficaria para uma reunião a ser agendada pela NTT dia 8 de janeiro. As placas foram retiradas e não está mais valendo, então, utilizar o acostamento? As placas ainda não foram retiradas, elas estão cobertas, vão permanecer cobertas, porque não faz sentido a gente retirar, são 4,90 placas. E, se caso for, a gente fabrica mais 90, isso implanta no outro sentido, mas a ideia é que dia 8 de janeiro a gente volte a reunir. Apesar de haver pedestres e ciclistas, não houve uma utilização constante, e, portanto, também não houve nenhum incidente nesses três dias? Teve um acidente que está relacionado ao acostamento. Foi uma moto, o caminhão deu uma fechada, ele acabou caindo, mas não teve mais problemas. Esse foi o único ponto. O outro ponto foi o número de veículos que pararam no acostamento, ou seja, para o problema, nós pegamos, por exemplo, carretas que pararam, para fazer aquela checagem, sabe? Bater pneu, eles pararam no acostamento. Então, a ideia é programar com mais tempo a divulgação, se isso for levar adiante até o final do Carnaval, que a nossa temporada vai ao final do Carnaval, mas ficou da gente reunir a partir de 8 de janeiro novamente. Entendi. Então, ficamos combinados. Cumprimentar também e agradecer a participação do nosso deputado Berlanda. Então, ficamos, então, para uma nova reunião, uma nova convocação, dependendo da sua agenda, claro, mas para o mês de fevereiro. Ok. Muito obrigado. Então, não havendo mais nada, eu declaro encerrada a sessão. Apresenta a reunião. Obrigado, senhor. Obrigado.